Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vou cumprir com o meu prometido, como havia falado no vídeo, vídeo motivacional dos 200 inscritos, que quando eu batesse a meta de 500 inscritos eu voltaria a fazer um outro vídeo, um outro vídeo motivacional, agora com a quantidade de 500 eu bati essa meta, então eu vou dar umas dicas para vocês de como fazer a parceria do Youtube, o que é preciso para que você possa fazer a parceria com o Youtube, como atingir as 4 mil horas que são exigidas pelo Youtube, 4 mil horas de exibição, e como você conseguir também os seus mil inscritos. Mas antes, peço para você que se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, dá o like aí antes de ver o vídeo, porque o vídeo vai estar muito bom, eu garanto para você isso. Então gente, começando pelo começo, que é preciso para que você possa ter as 4 mil horas que são exigidas no Youtube, para que você possa fazer a parceria com o Youtube. Você precisa fazer um vídeo que contenha um conteúdo, você precisa de entregar alguma coisa para a pessoa que está assistindo do outro lado, você tem que falar sobre alguma coisa que lhe interessa, tentar puxar essa pessoa para assistir o vídeo do começo ao fim, porque daí você vai estar cumprindo com a exigência do Youtube. Não adianta você querer fazer uma hora de vídeo e falar, se esse é o requisito do Youtube, eu vou fazer uma hora de vídeo e pronto. Não, não é só isso. A pessoa precisa estar ali assistindo o seu vídeo. Se você fizer um vídeo de uma hora, a pessoa vai ter que estar assistindo desde o começo até o fim, para atingir aquela quantidade, né? Atingir uma hora de vídeo. E não é todo mundo que vai conseguir, dependendo do assunto que você for falar, não vai ser interessante uma hora, muito tempo, para você ficar ali falando, falando sem parar. Então é recomendado, é no máximo 30 minutos. Então o que você precisa ver no seu Analytics, nas suas métricas do Youtube, é a porcentagem ali, a quantidade média de exibição do seu vídeo, do vídeo que você postou. Se você faz um vídeo aí de 10, 15 minutos, a sua porcentagem tem que ser boa, né? Não adianta você fazer também um vídeo de 10, 15 minutos, sendo que a pessoa chega lá no seu vídeo e assiste só 2 minutos. Então é isso que o Youtube vai estar contando. Ele vai contar aqueles 2 minutos que a pessoa foi lá e assistiu. Então, não adianta você fazer vídeo de 5 minutos, 10. O que importa é você dar conteúdo para a pessoa. Você conseguir conversar com a pessoa e ter material, ter lábio suficiente para que a pessoa possa continuar assistindo o vídeo até o final. Desde o começo até o fim. Você ter um roteiro, você passar um conteúdo relevante para a pessoa, para que a pessoa possa assistir o seu canal, para que a pessoa possa assistir o seu vídeo do começo ao fim. Tem outras dicas também. Se você tem, se você já faz, legal, mas se você não faz playlist, é muito bom você fazer playlists com os vídeos dos temas do seu canal. Você está falando ali sobre um determinado assunto, você faz outros vídeos sobre aquele determinado assunto, você coloca todos aqueles vídeos numa playlist só. Isso vai ajudar a contabilizar os minutos vistos, porque o YouTube faz uma lista com esses vídeos e ele vai passando automaticamente. O vídeo acaba ali e vai passar para o outro vídeo. Isso é uma boa aí, para você postar o mesmo conteúdo, falar sobre o mesmo assunto, aí você vai falar sobre outro assunto, e aí você está sempre encaixando esses vídeos dentro das playlists. Outra coisa que é muito importante é a edição. A parte técnica aí, você precisa de ter uma boa iluminação, você precisa de ter um microfone bom, que capte bem o áudio, que capte bem a sua voz, a iluminação, o microfone tem que estar bem posicionado, a câmera precisa estar bem posicionada, o ângulo certo, essas partes técnicas também precisam ser bem feitas, para que o seu vídeo possa ser bem produzido e ter uma arte final, uma parte final, que faça com que a pessoa continue assistindo o seu vídeo. Se você está bem aparentado, está bem vestido, também isso importa muito, se o áudio não está legal, está muito baixo, ou se a luz também está fraca. Então, a parte da edição também é muito importante, porque às vezes você erra, você faz uma gravação e erra, e você bota tudo de uma vez lá, de qualquer jeito, não dá certo. Então, você tem que ter aí uma pós-produção do vídeo, editar, colocar algumas coisas, às vezes não tem como corrigir, mas você coloca uma legenda embaixo. Outra coisa que é feita também na pós-produção, são os cards, você relacionar um vídeo ao outro, porque aí a pessoa clica no card, e vai assistir o outro vídeo, entendeu? Então, isso gera a retenção da pessoa, está ali assistindo o seu vídeo e tudo, e se interessa por outro vídeo, está ali, você joga ali no card, a pessoa aperta e entra. Então, isso também é muito importante, porque ela vai estar assistindo aquele vídeo seu, e aí você tem a opção de mudar para o outro vídeo, então ela vai ter a oportunidade de assistir o outro vídeo. Outra coisa importante também é você linkar, colocar os links dos vídeos relacionados, alguma coisa que você falou sobre determinado assunto que está em outro vídeo, você coloca nos links, os links na descrição também, você relaciona um assunto com o outro. Então, é muito importante isso, porque a pessoa vai se interessar por aquilo que você está falando, você que está no outro vídeo, e ela vai assistir o outro vídeo também. Então, isso ajuda aí a você ter essa quantidade de minutos, de horas, que o YouTube exige. Outra coisa também que é muito importante você fazer, é colocar aí o seu vídeo, o vídeo que interessa mais para você, que precise de mais visualizações no final do vídeo. Tem essa parte importante também que você precisa fazer na hora de postar o seu vídeo. E você também coloca a sua inscrição, tem como você colocar também o botãozinho com a sua imagem do seu canal, e quando a pessoa passa o mouse lá, aparece um botãozinho para a pessoa se inscrever. Então, isso também é muito importante que você possa fazer. Agora, uma parte, o que ajuda as pessoas a se inscreverem no seu canal, para que você consiga a meta de inscritos, é você deixar o seu canal visualmente agradável à pessoa. A pessoa vai, ela olha para o seu canal, e ela acha um canal agradável, você faz uma arte bem feita, o seu canal ali na capa do YouTube bem feita, você posta ali a foto, você coloca ali o seu avatar, um avatar legal, a thumb dos seus vídeos também tem que ser uma thumb boa, uma thumb bem feita. A arte ajuda muito também para que as pessoas possam se inscrever no canal, e você possa conseguir aí bater a meta de mil inscritos. Essa é uma forma de comunicação. Outra coisa que ajuda muito as pessoas se inscreverem no seu canal, é você fazer parcerias com outros canais. Você está ali fazendo o seu vídeo e tudo, e você fala de outro canal, você está promovendo aquele canal, e automaticamente aquele outro canal também vai estar fazendo o mesmo vídeo, falando do seu, então você troca inscritos com um outro parceiro seu, que possa falar mais ou menos aí do mesmo assunto. Então isso ajuda também você a aumentar a quantidade de inscritos, para que você possa atingir os mil que são necessários para o YouTube. Outra coisa também é você trabalhar nas outras redes sociais também. Você tem Facebook, Instagram, Twitter, criar aí um perfil que seja bem visto também. Você trabalhar as outras redes sociais, porque uma rede social vai se comunicar com a outra. Você vai usar aí o Facebook, você acaba de postar um vídeo novo no YouTube, você divulga lá no seu Facebook, você divulga lá no seu Twitter, você divulga lá no seu Instagram, e as pessoas que são seguidoras suas, que são seus amigos no Facebook e tal, que seguem no Twitter, elas vão passar a te seguir também no YouTube. Se você posta conteúdos relevantes, se você tem uma arte boa, a pessoa chega lá e se familiariza com o seu canal, e ela vai se inscrever no seu canal também, no seu canal do YouTube. E agora a última dica, que eu acho que foi uma dica que eu dei no outro vídeo motivacional, dos 200 inscritos, é a mais importante. Você ter consistência, você sempre está postando, você faz uma meta para você mesmo, falar, eu vou fazer dois vídeos por semana, vou fazer três vídeos por semana, o que seja um vídeo por semana. Você ter aí essa consistência, você se motivar, e você fazer vídeos, pelo menos, toda semana, porque isso vai ajudar muito, vai ajudar muito as pessoas se inscreverem, as pessoas vão ver que você está produzindo conteúdo direto. A pessoa chega lá, você vai ver aí a capa bem feita, vai ver thumbs bem feitas e tal, e olha para os últimos vídeos que você postou, e fala, tem um mês que o cara não posta nada. então isso atrapalha, a pessoa não vê que aquilo vai ter futuro, ela vê ali que o canal não é um canal assim, está engajado. Então, para isso, essa dica, ela serve tanto para você aumentar aí a quantidade de inscritos, quanto aumentar aí o número de visualizações, ou consequentemente as horas, para que você atinja aí as 4 mil horas que são exigidas para o YouTube. Essa é a principal dica de todos, você ter consistência, você estar sempre postando vídeos. A melhor forma de você alcançar inscritos, a melhor forma de você alcançar aí a quantidade de visualizações, uma quantidade boa de horas de exibição, que é a parte mais importante do YouTube, é você ter aí consistência. Isso é muito relevante até para o YouTube. Então, eu acho que eu posso ter ajudado alguém com esse vídeo, é um vídeo motivacional, para que você possa continuar, não pare, não pare, eu já parei, já parei com a minha consistência antes, e eu pensei, ah, vou fazer vídeo aí de qualquer jeito, não estou nem aí, e eu vejo que com essa consistência que eu tenho, eu consegui, que eu passei a ter agora, eu consegui atingir esses 500 inscritos, e continuando com essa minha consistência, eu vou bater os mil inscritos. Então é isso, agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curte o vídeo, se não curtiu ainda, compartilhe, obrigado, e até mais. Valeu!